Após denúncias anônimas, uma equipe da Polícia Militar realizava monitoramento no bairro São José para coibir o tráfico de drogas. Por isso, na noite desta segunda-feira, a APM apreendeu em uma casa uma menina de 15 anos de idade com 78 pedras de craque. Além disso, foram encontrados celulares, dinheiro e um videogame. Ela morava em outro local, porém a gente já tinha monitorado antes, ficamos um bom tempo lá monitorando essa movimentação e ela estava com a chave desse local. A menina afirmou que a droga era dela, mas disse que era para uso e não para tráfico. É tudo meu? É isso que eu tenho para dizer.